Opa! Oi, crianças! Tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser de matemática, combinado? Bom, para essa aula, a tia Mário pegou um pouco de feijão, tá? Você vai pegar na sua casa feijão, milho, o que a mamãe tiver aí que você possa usar para contar, ou a vovó, não sei onde vocês estão, tá? Então, nós vamos relembrar coisas que nós já vimos lá na nossa escola. Hoje, nós vamos falar da dezena. Então, dezena é quando eu pego um grupo de coisas que tenha dez, tá? Como assim, tia Mário? Olha lá! Eu vou pegar uma dezena de feijão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui tem uma dezena de feijão. Dez, tá? Mas só feijão que pode pegar? Não! Eu vou pegar uma dezena de canetas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma dezena de canetas. Dez canetas. Poderia ser bala? Poderia. Poderia ser bolinha de gude? Poderia. Qualquer coisa que você pegue dez vezes a mesma coisa. Vai formar um grupo de dez. Chama-se dezena. Nós já fizemos isso lá na escola. Já pegamos coisas, já colamos, já contamos. Certo? Mas também nós vimos uma outra coisa. Quando eu pego dez, eu tenho a dezena. E se eu pegar doze? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Se eu pego doze, eu tenho uma dúzia. Dez é a dezena. Doze é a dúzia. Quando a mamãe da tia Maria da feira, ela falava pro Múcio da feira assim, eu quero uma dúzia de laranja. E ele pegava dez laranjas e colocava na sacolinha pra minha mãe. Então, tem pessoas que pedem dúzia. Então, toda vez que alguém me escuta, eu quero uma dúzia, eu já sei que eu preciso pegar doze. Certo? Lembrou? Beleza? Então, vamos ao nosso trabalho. Você vai pegar esta folha, tá? A primeira coisa que você vai fazer, vem cá, Celso. É a sequência do um ao vinte. Nós já fizemos isso semana passada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Aí você vai pegar um lápis de cor e vai pintar o numeral que representa a dezena. Uma dica, você pode pegar uma cor, escolhe a cor. Não, senhora, tia Mara, pinte de azul o quadradinho que representa uma dezena. Opa! Qual que é mesmo? O dez. Certo? E pinte de verde o numeral que representa a dúzia. Qual é mesmo? O doze. Lembra que você vai fazer os números que estão faltando aqui, hein? Tia Mara não fez para deixar você fazer. Depois que você fez os números, que você pintou o dez da dezena e o doze da dúzia, você vai desenhar uma dezena de maçãs e depois uma dúzia de ovos, tá? Capricha aí, hein? Dica! Pega o feijão para você contar. Isso vai ajudar você a lembrar o que nós fizemos lá na nossa sala. Combinado? Bom trabalho para você. Um beijão, hein? Ou melhor, uma dúzia de beijos. Tchau, 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 tchau.